Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no contrato do concurso público da Embrapa. É muito importante lembrar que o contrato ele normalmente é divulgado alguns dias antes do lançamento do edital e é no contrato que vai constar basicamente as mesmas informações que nós teremos no edital. Então o contrato do certame público é como se fosse o edital que o candidato tem acesso de forma antecipada, portanto é um documento muito importante e é por isso que você já tem que curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ficar até o finalzinho desse vídeo para você não perder nada. É importante eu te dizer que o contrato da empresa agropecuária é um pouco extenso, então para não ficar aquela coisa chata, aquela coisa cansativa de assistir, a gente fez um compilado, ou seja, um resumão só das principais informações que você precisa ter conhecimento, então chega de tanta conversa e bora para o que interessa. Eu quero começar aqui falando contigo a respeito dos cargos. Como todo mundo sabe, a gente vai ter os cargos de assistente, técnico, pesquisador e também analista. A remuneração inicial para estes cargos são as seguintes. Para assistente, a gente tem um salário de R$2.186,01, falando aqui a remuneração de forma bem precisa e bem exata. Para técnico, a gente tem um salário de R$5.556,81, para analista R$10.921,33 e para pesquisador R$12.814,61. É importante você saber que eu já estou considerando o auxílio alimentação que a Embrapa vai ofertar aos seus funcionários de R$1.075,25. Vamos falar agora sobre o edital. O edital está iminente, gente, então ele pode sair a qualquer momento. Pode ser que assim que você deixar esse vídeo, o edital já tenha sido publicado. E aí a expectativa é que o dispositivo disponibilize pelo menos 1.033 vagas para todos os níveis de escolaridade. Então, pode participar quem tem ensino fundamental, quem tem ensino médio e, claro, quem tem ensino superior. A banca desse concurso é a Sebrasp. A taxa de inscrição prevista para esse certame são as seguintes. A gente tem aí a taxa de inscrição de ensino fundamental de R$33,00, para ensino médio R$54,00 e para ensino superior de R$80,00. Aliás, lembrando que isso é uma previsão, tá? Ou seja, quando o edital for lançado, pode ser que a gente tenha exatamente esses valores ou pode ser que a gente tenha um valor menor ou ainda um valor maior, beleza? Novamente, isso é apenas uma previsão, uma estimativa aqui da Embrapa, juntamente com a Sebrasp. A expectativa, galera, da Embrapa e também da Sebrasp é que, nesse concurso, a gente tenha pelo menos 50 mil pessoas inscritas. 50 mil candidatos que deverão ser distribuídos da seguinte forma. A gente deve ter aí 20 mil candidatos para o cargo de nível fundamental, 15 mil para o cargo de nível médio e os outros 15 mil para o cargo de ensino superior. Outra coisa muito importante que você precisa ter consciência é que a expectativa, a previsão, novamente, é que as inscrições sejam abertas ainda agora em 2024 e se encerrem também agora em 2024 e que a gente tenha a aplicação da prova objetiva ainda este ano de 2024 também. Porém, a prova prática e a prova oral, sim, você vai ter que fazer uma prova oral, assim como a gente tem essa prova nas carreiras jurídicas, né? Como para o cargo de procurador, para o cargo de defensor público, para o cargo de delegado e por aí vai. Na Embrapa, você também vai ter que passar por essa etapa. E aí, como eu estava dizendo, a gente deve ter a prova objetiva em 2024, já a prova prática e a prova oral devem ser aplicadas apenas em 2025, tá bom, gente? E, consequentemente, a gente deve ter o resultado final desse concurso também publicado em 2025, tá ok? Eu espero demais que você tenha gostado desse vídeo, que ele seja relevante e útil para você. se realmente foi, não esquece, deixa aquele like aqui embaixo que é muito importante e, sobretudo, inscreva-se aqui no nosso canal porque a gente vai trazer muitos vídeos relacionados com esse certame da Embrapa. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!